O Fortaleza conseguiu, pela terceira vez na sua história, a vaga na final da Copa do Nordeste, vai enfrentar o CRB em duas partidas, para definir quem será o campeão do Nordeste no 2024. E é importante a gente contar as histórias que o futebol apresenta a cada partida, a cada momento, e as voltas que ele dá, as chances de redenção. E nesse domingo não dá para a gente não falar do Moisés. Afinal de contas, o atacante, que veio a preço de ouro de volta do futebol mexicano, ainda não tinha feito um super jogo pelo Fortaleza, desde que retornou ao clube. Antes da gente seguir com o papo, queria agradecer a cada um que está inscrito aqui no canal do Caio Costa. Estamos tirando a poeira do canal, depois de alguns problemas de logística, mas agora mantém na regularidade. Muito obrigado a cada um de vocês que está inscrito. Peço de coração que você deixe o like, que é muito importante para o crescimento do canal. Hoje, diante do esporte, Moisés recebeu de novo a chance de ser titular do Fortaleza. E aí é entre o dedo do Voivoda, muito provavelmente imaginando os avanços do muito bom e muito promissor lateral direito, Pedro Lima, do esporte. A ideia de ter alguém atacando o lateral, que é muito ofensivo, da equipe pernambucana. O esporte jogava com Barleta e com Pedro Lima daquele lado. O Voivoda optou para trazer o Moisés. Deu de novo confiança ao Moisés, que há tempos não tem uma regularidade com a camisa do Fortaleza. Até entrou bem no jogo contra o Vasco, quase marcou o quarto gol, o gol que daria a vaga ao Fortaleza na próxima fase da Copa do Brasil. Mas hoje, o Camisa 21 teve uma atuação daquelas de Almanac. Primeiro gol, você pode até dizer que o Kaique França, goleiro do esporte, pode ter contribuído. Mas ele foi o Moisés que se espera, o homem que corta para dentro, que tenta bater no gol, que não tem medo de arriscar, que vai em busca do ataque. O segundo gol, uma verdadeira pintura. Desde o lançamento espetacular do Pochettino, esse também merece depois um destaque à parte, vive um excelente momento argentino, ao domínio e à conclusão do atacante tricolor. E o terceiro gol foi para fechar com chave de ouro um primeiro tempo. O espetacular do Fortaleza fazer um 4x0, garantindo a vaga na próxima fase da Copa do Nordeste, na grande decisão da Copa do Nordeste. Se o Moisés não diga fazer uma atuação como essa, porque é essa daquelas inesquecíveis, não vão se repetir sempre. Mas se ele conseguir manter o mínimo de regularidade, o Fortaleza nem vai precisar, na janela, procurar um jogador de decisão. Ele já vai ter encontrado dentro do próprio grupo, um jogador que ele investiu bastante no início do ano, que ainda não tinha entregado. E é importantíssimo, numa temporada, que o Fortaleza tenha ainda essa decisão de Copa do Nordeste. E tem ambições na Copa Sul-Americana e na Série A, que todo mundo que tem poder de decisão no Fortaleza mostre serviço. Durante um tempo, o Fortaleza ficou muito, muito dependente apenas do Lucero ter esse papel. E isso precisa, ao longo de uma temporada toda, ser mais compartilhado. Precisa que Pikachu, que Marinho, que Pochettino, que esses caras mostrem serviço. E é muito bom, no momento que nós estamos chegando na metade da temporada no geral, mas ainda estamos bem no início do Campeonato Brasileiro, está terminando ainda a primeira fase da Copa Sul-Americana, que o Moisés, que foi em 22 e no primeiro semestre de 23, talvez esse jogador do Fortaleza retome o seu melhor futebol. É claro que existem nuances, existem momentos e ninguém é titular absoluto no Fortaleza. Essa que é a grande verdade, talvez a grande exceção, o próprio Lucero. Afinal de contas, não tem uma reserva de imediata altura. Renato Kaiser faz essa função, Pedro Rocha entrou hoje no segundo tempo, mas nenhum dos dois entregam a consistência que o Campeonato Nova entrega. Então, para o Fortaleza, a classificação, o placar, mas a melhor notícia, a melhor notícia mesmo, é um indício de uma recuperação real do Moisés voltar a ser o protagonista, o jogador decisivo que já foi pelo Tricolor. Manda um abraço de novo a todo mundo que está inscrito por aqui, meu muito obrigado, usa os comentários, diz o que você achou do jogo do Moisés e fica de olho que eu vou voltar a falar sobre futebol o tempo todo por aqui. Manda um abraço de novo.